Fala meu povo, mais um episódio do Podsport começando, um Podsport que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece a Olá Podcast vai lá no site deles www.olapodcast.com e confere lá a quantidade de podcast que tem, muita coisa bacana, muito conteúdo legal. A gente também está no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, falando em YouTube, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o lembrete para que o nosso conteúdo chegue até você e até uma galera. Hoje, convidado especial, eu até anotei para vocês verem como o cara é fero, o cara é especial. Bom, ele é sócio fundador da Care Club Medicina Esportiva, que é uma clínica de fisioterapia e medicina esportiva aqui em São Paulo, diretor médico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos de 2008 até o presente momento, com participação nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres e 2016 no Rio, chefe do Departamento Médico da Sociedade Esportiva Palmeiras desde 2013, vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, consultor do Programa Bem-Estar da Rede Globo 2012 a 2019, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP e em Medicina do Exercício e do Esporte pelo Hospital das Clínicas da FM USP. Ufa, seja muito bem-vindo ao Podesporte, doutor Gustavo Maglioca. Cara, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, dividir a mesa com vocês e apresentação longa não quer dizer nada, né? Não, mas com esse currículo aqui, o que quer dizer são as histórias que tem por trás disso tudo. E é isso que a gente vai falar. Que a gente vai contar um monte aqui. E eu ainda não apresentei aqui. Hoje temos um co-host. Alex se amarrou tanto no Podesporte que veio ser co-host hoje com a gente. Palmeirense, fanático, roxo, veio ajudar aqui, trocar uma ideia com o doutor Gustavo. Aliás, obrigado, Alex, por estar aqui e por ter feito contato pra trazer o doutor Gustavo aqui. Não, você falou tudo. Bem-vindo, Gustavo. Foi tão legal outro dia que o jogo convidou, já vim, ainda mais tratando do bicampeão da Libertadores. Cara, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Então vai ter história, vai ter história aí. Bastante. Mas muito legal rever, conheço o Gustavo desde os tempos de atlética ali. Isso é sinal que a gente tá velho também, né, Gustavo? Né, doutor? Desde a época do apelido. Desde o apelido, que eu não vou falar só se você quiser. Não, pode falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu me nego em falar. O problema do apelido é falar o apelido. O problema é o porquê do apelido, entendeu? Eu falo o apelido não dá nada. O porquê... O meu apelido... Eu conto. Eu era o Pedra na faculdade. Pedra, né? Pedra. Pedra. Por causa que eu jogava polo aquático e eu nadava. E imagina como era bom. Apelido bom. Então os caras me falavam Pedra. E eu era o Pedra. Afundava. Só que depois, cara, eu era o cara tão aplicado. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu era um cara tão aplicado que eu fiquei treinando, 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 treinando. No último ano de faculdade eu fui o troféu caveiro. O melhor jogador da modalidade da faculdade de medicina da USP em polo aquático. Imagina os caras que nadavam pra cacete, desoavam de chamar de pedra. Não, mas no polo. É, não, não, não. Tudo bem. Tudo bem, mas tem que nadar igual. Acho que é mais difícil do que só nadar. Talvez seja mais difícil do que só nadar. Muito legal. Bom, já que você começou falando sobre sua paixão pelos esportes, já deu uma pincelada aí do que você fazia na faculdade e tal. Como que começou a sua história com a medicina esportiva? Como é que... Vamos contar lá de trás aí pra galera que não conhece você ainda. Eu... Sempre que eu entrei na faculdade de medicina, sempre que eu estava ali. Eu estava envolvido com o esporte. Eu era mais da atlética do que da própria faculdade. Foi onde eu conheci o Alex. Era treinador, estava ali e eu vivia aquela atlética como minha casa. Eu ia lá mais do que a minha própria casa. E aí, quando eu me formei, veio aquela pergunta. O que que eu vou fazer, né? O que que eu gosto? E eu resolvi que eu faria cirurgia. Descobri que eu não conseguiria ficar dentro de um centro cirúrgico por muitas horas. Eu era uma pessoa extremamente ativa. E aí eu resolvi tirar um ano pra pensar na vida. Nesse um ano que eu tirei, eu tive um convite de cobrir treinos de um residente que jogava polo aquático com a gente. E ele me fez um convite pra cobrir treinos de... do Palmeiras, lá da base. Eu falei, pô, você não quer cobrir treino lá na base? Pô, você quer cobrir treino? Claro que eu quero, né? No Palmeiras, cara. Eu era palmeirense doente e verde, né? E aí eu fui lá, comecei a cobrir treino no Palmeiras, lá na... lá em Guarulhos. Ainda era uma estrutura bem precária e... e aí eu tive a minha primeira grande experiência de trabalho. Eu já tinha trabalhado em outros lugares, mas aquele lugar pra mim era mágico, mas ao mesmo tempo eu tive a minha, talvez, maior decepção de trabalho, que foi ser mandado embora no seu emprego dos sonhos. A minha expectativa era que eu nunca mais saísse dali. Tipo, eu me encontrei aqui... Falei, cara, que isso? Tô no Palmeiras. Eu quero trabalhar aqui pro resto da vida. E... por vários motivos, resolveram me mandar embora. Falei, nossa, cara, vou cair tão cedo. Isso com quanto tempo de Palmeiras? Ah, eu fiquei lá uns seis, sete meses, no máximo. Começa a pegar a mão do negócio. Mão, gosto, assim, carinho pelas pessoas. Me mandaram embora. Que decepção foi aquilo. Mas quando me mandaram embora e eu fui fazer uma... Uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. Eu tive... Nesse processo de reflexão, eu tive um entendimento que eu falei, não. Vou fazer isso, cara. Vou trabalhar com esporte. Vou juntar a medicina e o esporte. Nunca dei pra jogar nada, bem. Mas, cara, modéstia à parte, na medicina e no esporte, no entendimento dele, eu me dava... Ok, vambora. E aí eu resolvi fazer a medicina do esporte e do exercício. Era uma especialidade que abria na USP naquele ano. Então, era da... Ali a primeira turma rolava, eu seria da segunda turma. E aí eu fui embora. Falei, ah, bom, eu vou embarcar nessa experiência. E foi muito legal porque eu fui... No momento que eu escolhi fazer medicina do esporte, do exercício, Eu decidi uma coisa. Eu jamais faria qualquer coisa médica que não fosse relacionada à atividade física. Jamais. Então, assim... Enquanto meus amigos ganhavam dinheiro dando plantão Ou ganhavam dinheiro fazendo qualquer coisa. Eu estava no estádio do Morumbi fazendo ambulância. Sabe aquela ambulância que fica ali encostado nos estádios? Na época, o Morumbi era palco do grande de jogos. Eu ficava ali. Paquembu. Eu queria trabalhar com tudo que era esporte. Eu fazia jogos em tudo que eram lugares. Pois bem, em mais de meados já, dentro da residência, passei na USP. Estou lá fazendo residência de medicina do esporte. E me envolvendo em tudo, querendo saber de tudo. Imagina, era uma residência que onde você ia, você falava para as pessoas, O que você faz? Ah, eu sou o residente da medicina do exercício. A pessoa virava e dizia, que loucura. O que você está fazendo? Por que você não fez ortopedia? Por que você não fez endócrina? Por que você não fez outra coisa? Não, cara. Porque o que eu acredito é na atividade física mudando as pessoas. Não é que eu quero operar pessoas para que elas possam andar. Eu quero fazer as pessoas andar, depois de serem operadas, para mudar a vida delas. E eu acreditava na medicina do esporte nesse sentido. Na força que a atividade física tinha de mudança das pessoas. Não só no esporte de rendimento, né? Não, o esporte de rendimento era o de menos. Entendi. O que eu mais queria era o exercício, era a movimentação, era a mobilidade. Eu acreditava que o movimento curava. Como realmente cura, né? Não, é... E depois eu fui aprender que eu não estava errado. Eu estava... Não, e era muito novo. Tem que falar o ano que você fez isso, porque não é igual hoje. Hoje, acho que isso difundiu mais, medicina esportiva, preventiva. Boa, Alex. O ano que você... Você falou, a segunda turma de residência nessa especialidade. Era 2006, 2007. Então, 15 anos atrás. Então, era bem diferente. Na época que o mais carga, o mais porrada era sempre o bom. Foi o mais melhor. Foi o mais melhor. Não se falava em mobilidade, em periodização de uma maneira... Vamos cuidar também... Falando do mundo do atleta, vamos cuidar do atleta de uma maneira que ele tenha uma longevidade maior. Ninguém falava isso. Era porrada em cima de porrada. E acho que você trouxe também para o mundo, vamos dizer assim, das pessoas normais, né? Sem ser atletas, sem serem pessoas que estão no esporte de rendimento. Quando eu, fazendo a residência, comecei a observar, estudar muito, você vai atrás de escolas que já falam do exercício de um jeito, de uma forma diferente. Escolas como escolas australianas, americanas, inglesas. São escolas das quais você tem acesso pela língua e você tem acesso pelo conhecimento deles aplicado. E aí eu comecei a estudar muito a escola australiana e a escola americana para entender como eles viam medicina do esporte e do exercício. E era muito legal que eles tocavam muito nesses aspectos que vocês estão falando. Começava-se a falar ganho de um terceiro fator, flexibilidade, como ganho de valência física. Começava-se a falar muito nas mensurações antropométricas. A USP, a escola de educação física da USP, começava a ter linhas de pesquisa extremamente evoluídas, ou chamar assim lá, com o pessoal do Larram, com o pessoal de força, que a gente podia se envolver sendo da faculdade de medicina. Então, foi um momento que aprendia muito. E aí veio um presente que eu ganhei na vida. Quando eu estava no meio desse turbilhão de aprendizado, de vivência, eu ajudava, aquilo que eu falei. Toda hora tinha alguém me oferecendo uma coisinha. Pô, tem um emprego, tem um dia que você vai cobrir uma pessoa na ambulância. Pô, tem um dia que você vai fazer tal competição de judô. Pô, tem tudo. Eu topava relacionado a esporte. Fora o esporte, eu falava não. Não, mas é um plantão que paga muito bem. Não interessa. Não interessa. Não é a minha... Não vou fazer, não é o que eu prometi para mim. E aí, tudo estava indo bem. Eu tive um convite para ir para o Esporte Clube Pinheiros. Era um convite de um projeto da Clínica Vita, em São Paulo. Eles iniciavam um projeto com Pinheiros. E aí, não fazia sentido, na interpretação deles, ter um ortopedista lá. Porque o projeto era um projeto para que um médico rodasse o clube para ajudar as modalidades com a figura do médico. Desde a parte fisiológica, a parte de tratamento, acompanhamento. Eu adorei. Doutor, só uma coisa. Era um médico que não ficava no consultório. Ele ficava girando o clube. Ah, entendi. Eu nem sei se você tinha uma sala naquela época. Não. Você ficava rodando na quadra, atendia todo mundo. Atendia assim, o que era necessário para a atleta, no ambiente dele, na piscina, na quadra, na pista. O Gustavo estava no clube inteiro naquela época. Isso foi muito importante para mim. Imagina. Eu não tinha sala. Se o Alex chegasse para mim e falasse assim, Doutor, a menina, sei lá, 14, 15 anos, machucou o joelho, o tornozelo, examinava na arquibancada, o nadador, examinava no banco, ali da beira da piscina, judô, examinava no tatame. Eu não tinha sala. Pelo contrário. Existia aquelas rixas dentro do clube. Eu nem queria saber de rixa. Eu queria saber de trabalhar, ia para lá. Então, a minha rotina, ela virou. Eu ia de manhã para a residência. Aí, o meu almoço, eu fazia aqui há dois prédios de onde é esse estúdio legal, por caramba. Que eu estudava e trabalhava com uma assessoria esportiva gigante de São Paulo, entendendo de corredores de rua, amadores. Aí, eu voltava para a USP. Acabava ali, por volta das quatro e meia da tarde, ia para o Pinheiros. Chegava no Pinheiros cinco e cinco e quinze. E aí, eu ia embora até a noite. Estava do jeito que você queria. Estava do jeito que você sonhava em trabalhar com esporte o dia inteiro. Cara, uma loucura. Mas era tudo que eu sonhei. Era o máximo. E aí, a sua história dentro do Pinheiros, eu imagino que... E é até legal fazer esse paralelo, porque o Podesport, ele tem... Muitas das pessoas que vieram aqui são atletas de lá, porque eu estou lá o dia inteiro. Então, esse convívio com atletas. E eu acredito que, para você, também foi um lugar que abriu muitas portas com as questões que você veio e até hoje, dos esportes aquáticos. Conta para a gente como é que foi essa abertura. Como é que teve essa aproximação mais... Uma aproximação mais próxima é difícil de falar, né? Mas essa aproximação maior com os esportes aquáticos, né? Porque você acabou que segue até hoje com os esportes aquáticos. Foi... Você foi bem feliz. Assim, muito mérito do clube. Eu conheci o professor Alberto Pinto, que era o Head Coach da natação. Quando eu cheguei para ele e disse... Poxa, eu queria ser médico para te ajudar. Ele falou... Então, doutor, a primeira coisa que você vai fazer... É colocar um plástico nesse teu pé, nesse teu sapato... E você vai entrar... Para molhar o teu pé. Porque até então, todo médico que se prestava a querer trabalhar com a natação, nunca descia para ir para a borda. Ficava lá ou lá em cima, ou ficava atrás... Ele me fez entrar... Ele me ensinava tudo o que era a série de natação. E por eu ter jogado um pouco de polo... Eu conhecia as nuances ali de alguma coisa ou outra. E fui me apaixonando. Falei... Cara, que lugar é esse? O cara tem atletas de altíssimo rendimento na mão dele. Atleta olímpico, que ele cuidava ali. Tinha uma... Tinha uma enormidade de atletas. O principal não estava ali. Lembrando que o principal, que era o Cielo, morava nos Estados Unidos. Mas ele tinha uma enormidade de atletas de qualidade. Ele treinando e dando o melhor e fazendo acontecer. O cara era muito legal. Isso, desculpa te interromper, mas isso foi que ano, mais ou menos? Você lembra? Porque quando você falou do Cielo, o Cielo foi campeão olímpico em 2008, né? Em Pequim. Isso foi antes ou depois? Ah, tá. Foi depois do título olímpico, Cielo. Depois. Nove. E aí... Foi isso. Pode ficar à vontade aí. Não tem problema nenhum, não. Não, não. Vamos embora. Foi em 2009 e as coisas davam super certo no Pinheiros. Entendi. E aí meio que foi natural. Você está junto com os atletas e aí CBDA te... Eu fui em 2010, eu fui médico da Seleção Brasileira de Natação. Eu fui o segundo médico. Eles tinham lá já um médico há 60 anos e eu tive a oportunidade de ser um segundo médico. Eu fui fisiologista da Seleção Brasileira de Judô, também por causa do Pinheiros. Que legal. Porque os atletas do Pinheiros eram a maioria da Seleção Brasileira. E em muito esporte coletivo, eu ajudava. Ajudava o handball, ajudava o basquete, que na época era o Claudio Mortário, o treinador. O basquete masculino. Foi por causa da Sky, né? Sky. Foi por causa da Sky, o mega é isso mesmo. Ajudou um grande time. Grande time. Você pegou o vôlei nessa época também? Mas não trabalhei com vôlei. Mas tinha o vôlei masculino. Tinha o fisioterapeuta, o Júnior, e não precisava de um médico full time, porque eles tinham, se eu não me engano, um médico que ajudava eles de vez em quando. Mas isso é um vôlei masculino. É o que trabalha com o Zé Roberto, que era o vagão, era o treinador? Era o vagão? É, é o vagão. E eles usavam o mesmo médico de Osasco, que era da seleção. Esqueci o nome dele agora. Aí o vôlei não usava. Mas não tinha o vôlei masculino na sua época? Não foi a época que foi Giba? Era Giba, Dante. Eu fui primeiro da fase do feminino, depois o masculino. Ah, tá. Tava lá junto com... Giba. Você pegou os tempos. Fiquei lá os tempos, então, de Pinheiros. Pegou. Pegou com o negócio... É, eu peguei... Eu fiquei no Pinheiros de 2009, começo, até 13, 14, 14, talvez. É bastante tempo de clube. Isso eu acho que você sabe mais do que ninguém, mas com certeza te deu um know-how, né? Porque apesar de você ter migrado muito para o esporte aquático e também para o futebol, cara, essa vivência de... É muita coisa diferente, né? O judô, as lesões são diferentes, as demandas são diferentes, o treinamento é muito diferente, muito específico. Cara, o esporte era uma escola em todos os sentidos. Primeiro, aspectos relacionados a comportamento do atleta. Legal. Segundo, tipo de lesão. Terceiro, forma de lidar com a lesão. Sim, cara. Você não tem noção da diferença que é, por exemplo, um atleta de handball, vocês dois, com uma lesão de um atleta da natação com uma lesão. É diferente? O atleta do handball, ele se importa menos, porque, teoricamente, atrapalha menos ele. Tenta inferir quanto em milésimos de segundo atrapalha uma lesão no dedinho. Agora, meu, essa mesma lesão não atrapalha para remessar uma bola. Exatamente. E eu acho que também, talvez, claro, qualquer lesão é lesão, né? Eu acho que eu falo isso com muita propriedade. E atleta é atleta, né? E atleta é atleta. Só que esporte coletivo, esporte individual é esse negócio, cara. O cara está esperando, tipo, melhorar de uma coisa para poder melhorar alguns milésimos, alguns segundos, enquanto eu no handball, se eu demorar um pouco, vai ter outra pessoa que vai estar ali me suprindo, né? Algumas vezes melhor, outras vezes pior que eu, mas vai estar me suprindo. O cara, não. Se ele não estiver na água, o negócio não anda para ele. Então, eu imagino que essas análises que você fez durante esse período no Pinheiro, de ter tantos esportes ali debaixo de você, foi muito importante aí para o segmento da sua... Foi. E aí, em 2010, eu fui para a natação, de fato, e em 2012 eu fui para a Olimpíada, a primeira. Com médico da CBDA. Eu fui com médico da CBDA e ainda ajudei bastante a CBJ. Ah, a CBJ? Não, não, porque ajudava o COBE. Sim, sim, você estava ali no meio. Então, ajudei CBJ, ajudei náticos coronelizados, ajudei salto ornamental, ajudei bastante o geral, mas eu foquei na natação, porque a natação era muito atleta, mesmo em Londres era muito. E aí eu já tinha envolvimento em consultório com alguns atletas olímpicos, assim, mesmo que fora do Pinheiros. Entendi. E aí, como é que esse... Aí você segue aí até, vai até a Olimpíada do Rio, enfim, a Olimpíada em casa. Nós três aqui vivemos esse momento, eu como atleta, Alex como treinador e você como médico. Foi tudo incrível, maravilhoso. Acho que quem ama esporte, como nós aqui, viu ali, que vimos que a gente, talvez, se a gente fosse um pouquinho organizado, com as coisas bem investidas, tudo bem certinho, a gente teria um potencial enorme, porque o brasileiro ama esporte, está no nosso sangue amar esporte. É olímpico, inclusive, porque agora eu quero migrar para o seu lado de hoje, que eu acho que é um, né, tem o lado da clínica, da Care Club, que eu acho que é muito da sua missão aí, que você falou de curar as pessoas através do movimento, da atividade física, da importância da atividade física nas pessoas, mas hoje você é médico da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, que é um... Eu sempre falo aqui, cara, futebol para mim é um negócio diferente de esporte, futebol para mim é religião, é outro negócio, é outro que envolve um monte de milhão de coisa, e a gente tem os esportes olímpicos. Então você migrou aí, né, para futebol. Como é que foi essa mudança aí de esporte olímpico para o futebol? Na verdade, eu não migrei, tá? Eu vou voltar um pouco atrás. O futebol, ele é a coisa... é aquela frase para choque de caminhão, mas que é uma verdade. Ele é a coisa mais importante das menos importantes que você faça. E aí, o que acontece? Em dezembro de 2012, eu tinha voltado da Olimpíada e estava no Mundial de Curta, na Turquia, pela Seleção Brasileira de Natação. Eu recebo um telefonema de um clube de futebol do Rio de Janeiro, o Botafogo. Oh, 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 moleque! E o Botafogo era um diretor de esportes do Botafogo. Naquela época, o diretor, ele tinha pego tudo para gerenciar no Botafogo. E aí ele me ligou perguntando várias coisas que eu achava. Coisas relacionadas à prática esportiva, descanso, performance. E eu fui falando com ele, conversando no telefone. E quando terminou, ele perguntou se eu topava ir ao Rio de Janeiro, assim que eu voltasse, conversar com ele. Eu disse que sim. Pô, feliz pra caramba. Amava futebol, amava futebol. E assim que eu voltei da Turquia, ele me ligou. Só quando ele me liga, já tinha saído uma matéria num jornal do Rio de Janeiro, dizendo que o Botafogo estava atrás de uma referência para o departamento científico. Acho que aí já foi o seu primeiro choque com o futebol, né? Aí eu peguei e falei assim, opa, peraí. Mas... Não estou entendendo, vou tentar entender agora melhor isso daí. Conversei com ele lá no Rio. Me pagaram a passagem, fui, conversei, fiquei lá um tempo. E aí eles falaram qual era a proposta de ser um coordenador científico. Foi a primeira vez que eu ouvi o cargo. Era 2012 para 2013. Falou, olha, a gente tem interesse em ter um aqui. É uma ideia que a gente está desenvolvendo. O clube tem em todas as áreas, mas a gente queria alguma pessoa para falar com todas as áreas. O que você pensa disso e tal? Me entrevistaram. Depois eu soube que entrevistaram outras pessoas também. E acabei, então, eles me escolhendo. E aí fizeram uma proposta. E não necessariamente eu tinha que sair das minhas outras atividades. Eu conseguiria, desde que eu morasse no Rio de Janeiro, era essa condição. Conselhar São Paulo e Rio. A Care Club já existia? Já. Care Club, lembro, ela é de 2009. Ah, de 2009. A gente está em 2012, está certo. Então, tenho três anos de Care Club. Já trato atletas, né, importantes. E aí, é... Falei, vamos lá para o Rio, ver qual é que é. Falei com a minha esposa. Cabei com a vida dela, coitada. Coitada. Tudo organizado. Trabalho, tudo. Aí ela topou. Fui eu e ela. Fui para o Rio. E eu ficava indo e voltando. Só que aí eu descobri a realidade de uma ponte aérea. Porque a ponte aérea é o seguinte. Você está no Rio. Você vai para São Paulo. Choveu em São Paulo, você não embarca. Aí, o que eu fazia? Pegava um táxi voando, ia para a rodoviária, pegava o ônibus. Nossa senhora. Juro. Aí, para chegar em São Paulo de madrugada, cara, uma loucura. A gente foi campeão carioca. Aquele time do Sidor. Você lembra? Ah, como não lembrar? Diogo só lembra desse aí. Acho que foi o último. Mentira, eu lembro do Túlio Maravilha. Não, o desse agora é bom também. Calma aí. O desse agora promete. Promete. Promete, então. Ah, tá. Promete. Mas o Sidor já vestiu a camisa do Botafogo. O Sidor já vestiu a camisa do Botafogo. Era um cara muito bom. Muito bom mesmo. Aí, eu peguei, trabalhei, 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 trabalhei. E aí, a cara começou a sentir, porque estava muito no começo mesmo. e eu no Botafogo comecei a ficar cansado, cara, porque assim, imagina, estava exausto. Essa loucura de São Paulo, Rio, São Paulo. Exausto, eu ia, e, 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 só que, pra mim, o dia primordial foi quando eu, foi numa tarde de uma terça-feira, eu fui dar, eu fui ao posto, eu treino no Botafogo, volto pra Barra da Tijuca, onde eu morava com a minha esposa, aí fui num posto comer um, um doce gostoso que vendia no posto. E aí, eu falei com ela no meio do caminho. Que ela estava triste, que eu não identificava nela a pessoa que ela é. E ela abriu o coração, chorou, disse que realmente ela não estava feliz, mas que o meu sonho valia tudo aquilo que a gente estava passando. Aquilo me deixou extremamente reflexivo. Falei, cara, nenhum trabalho no mundo vale a felicidade da pessoa que está com você pro resto da vida, né? Falei assim, cara, imagina, eu pedi ela em casamento, eu falei pro pai e pra mãe dela que eu vou cuidar dela, na frente do altar, perante ali, aquilo que a gente acredita. E aí, um ano depois, eu estou... Fazendo ela infeliz, né? Estou fazendo ela infeliz, não fazia muito sentido na minha cabeça. E foi muito bom, porque... Na volta desse dia, na volta, a gente voltando, eu falei pra ela só que eu vou fazer um telefonema. Liguei pra um paciente da Care Club, que era a Headhunter, Marcelo Apovian, que era um baita corredor de maratona, eu falei, Lelo, quanto vai me prejudicar na carreira se eu voltar pra São Paulo? Ele falou, mas você quer ser médico de futebol? Falei, não, quero voltar pra São Paulo, quero fazer minha esposa feliz, cara. Ele falou, então, para de pensar, meu, volta. E a gente tinha ganho o Campeonato Arioca. Então, estava num momento que o clube não estava em crise. Pelo contrário, estava meio leve, sabe? Aí eu pedi demissão. Virei um apaixonado pelo Botafogo. E voltei pra São Paulo. Aí eu voltei pra São Paulo. Foi muito legal. Três meses depois, três meses se passaram. Eu estava sentado na frente do diretor de futebol do Palmeiras, ouvindo a história do meu time de coração e aceitando trabalhar na base. Não foi o que te mandou embora, não, né? Foi o mesmo ou não? Já tinha mudado, já tinha mudado. Na verdade, assim, quem me mandou embora da outra vez foram os médicos antigos. E quando eu fui chamado pra ir pra base, foi pelo argumento que os caras tinham caído. Então, foi mais ou menos assim. Quem me mandou embora ficou lá, caiu por cagadas, vamos dizer assim, deles, e aí me chamaram. Mas, cara, o que menos importa é isso. O que mais importa era o Palmeiras. Você voltou pra base, primeiro. Voltou pra base. Só base. Mas não chegava nem perto do profissional. Você chegou nesse projeto que hoje a base do Palmeiras é uma das melhores que existe. E não era assim antes. Não era. Não era assim. Não era um projeto. Era uma ideia. Uma ideia só. Ideia de fazer a base do Palmeiras grande. Último atleta revelado pelo Palmeiras, meu amigo Diego Cavalieri. Nossa Senhora. Que hoje, inclusive, tá tratando lá no CT, na Barra Funda. E aí essa ideia se concretizou. Porque hoje a base do Palmeiras é, se não é a mais, é uma das mais vitoriosas do Brasil. Muito mérito dos diretores que o Palmeiras teve de base. Muito mérito de tudo que eles construíram. Eu acho que o Palmeiras hoje tem uma referência ali pra formar atletas. E você participou desde o início ali do... Participei. O primeiro atleta que eu participei bem de perto foi o Gabriel Jesus. Então eu vi todo o processo. Com quantos anos ele chegou na base do Palmeiras? Ele tinha 13, 14 anos e subiu com 18. Quando ele fez 17, ele já estava sendo... Ele ia fazer alguns treinos no Palmeiras. Depois de 18, ele subia a equipe principal mesmo. E aí, eu acho que, se eu não me engano, com 19 foi vendido. Muito rápido. Mas o que que diferencia, se for uma ideia, o que que diferencia uma ideia de um projeto? Por que que deu certo a ideia ou se em algum momento virou projeto? Como é que, como é que é isso? Aconteceu isso. Era uma ideia de fazer o Palmeiras forte na base. Aí contratar as pessoas certas. Aí as pessoas foram pra seleção brasileira. E aí vieram outras pessoas, talvez ainda mais certas, identificadas com o clube. E aí o negócio deu muito certo. É, eu acho que quando você consegue conciliar a questão da pessoa que é apaixonada pelo clube, que tem a identificação com o clube, com a competência da pessoa, que ela não coloque essa paixão, esse coração à frente das coisas e a razão. Acho que as coisas tendem muito a caminhar pra um lado bom. Você coloca pessoas competentes. No Palmeiras, na base, tem uma coisa muito importante. O Palmeiras entendeu isso. Dendo um conceito de gestão. Não adianta ser amador. Do tipo, ah, coloca ali um cara e o cara... Mas ao mesmo tempo, junto, tinha um apaixonado pelo Palmeiras. Entendi. Então, eu tenho um diretor apaixonado e ao mesmo tempo eu tenho um diretor, que é diretor, que faz o negócio acontecer. E aí as coisas começaram. Tem um médico apaixonado e tem um médico médico. Que é isso... Até eu já falei pro Diogo que ia te perguntar. Porque assim, a gente trabalha no Pinheiros hoje, a gente aprendeu a gostar do Pinheiros, mas depois de já se reconhecer como pessoa. Nós palmeirenses, eu não lembro de não ser palmeirense. Então, a primeira palavra que a gente fala, você já é palmeirense. Porque é de pai pra filha, é de família. Como é que é isso hoje pra você, doutor? Você trabalha num lugar que você tem uma responsabilidade profissional absurda. Porque é o Palmeiras. O Palmeiras não tem dono. Ele é de uma massa e hoje está num momento espetacular. Só que ao mesmo tempo, você tem essa paixão aí de quando você... Desde quando você nasceu do Palmeiras. E aí você vê o Palmeiras perdendo, ganhando. Talvez tem que deixar um pouco o lado do torcedor, mas dá pra deixar. Como é que é essa relação com o lugar que você trabalha, mas é um lugar que você nasceu apaixonado já. Isso foi a primeira experiência. Porque lembram que eu trabalhei no Palmeiras antes. Então, todo esse sentimento do passado, da infância, da vontade de fazer o diferente, de dar mais do que 100% por aquele lugar, ele já tinha vindo num outro momento que eu trabalhei lá. Dessa vez, eu tinha uma certeza. A gente tem que fazer um projeto, dá certo. Eu não estava nem aí se quem eu contratasse ia ser palmeirense ou era torcedor de um outro time. Desde que o cara tivesse vontade pra caramba de fazer acontecer. E os moleques eram, junto comigo, muito legal. Interessante, porque você teve, então, esse primeiro momento lá, que foi uma experiência de seis, sete meses lá com o Paulo, lá com o Palmeiras, que eu acho que foi um momento de você atuar onde eu amo, não sei o que, acho que foi, colocou o coração à frente. Quando você volta pro futebol, você já fala, opa, já tive essa experiência, então agora vamos colocar o profissionalismo à frente. Apesar de que você vai deitar a sua cabeça e eu fiz um bom trabalho, meu time do coração está em boas mãos, está tudo certo. Mas você coloca essa parte profissional hoje, evidentemente. E o próprio Botafogo me mostrou isso. Eu gostava muito de estar lá. Assim, de vestir a camisa do Botafogo. Minha esposa, no dia do jogo, punha a camiseta rosa. Era da Puma, né? Acho que a sensação foi Puma. E, então, o futebol vai ensinando, né? Diferente do esporte olímpico, você não torce por um. Você torce pelo time, né? E aí eu comecei a torcer pelo Palmeiras, porque eu trabalhava no Palmeiras. E, de fato, isso acontece. De fato, você aprende a torcer pela equipe do qual você trabalha. Sim, é lógico. Se trabalhar no time que você sempre torceu, do jeito que vocês apresentaram, sendo uma religião, é importante. Naquele momento que eu estava, era ainda mais importante. Mas hoje, com certeza, eu tenho muito mais o carinho pelas recordações e memórias que eu tenho pelo Palmeiras do que pelo fato de ter sido meu time de infância. Entendi. Muito legal. Deve ser um negócio... Eu sou um cara... Eu não sou muito ligado ao futebol. Não é um esporte que eu já gostei mais. Não sei se porque o meu time também não ajuda muito, mas, enfim, eu não sou muito ligado ao futebol. O Alex é... Então, eu fico imaginando, de repente, se tivesse um time de handball do Palmeiras, como teve lá atrás. Não é igual, Diogo. Não é igual. Não é igual do futebol, né? Não é igual. Eu torço pro futebol do Palmeiras. É verdade. É isso. A gente aprendeu a gostar do futebol do Palmeiras. É verdade, é verdade. Porque, assim, eu já joguei contra o Palmeiras. De novo. Tinha um time do Palmeiras de handball, assim, ah, Palmeiras, legal. Vamos trocar a camisa depois do jogo, né? É, mas mesmo assim... Mas a gente gosta do futebol do Palmeiras. E essa relação dele deve ser... Porque, assim, tem que deixar uma hora ou outra o sentimento de lado ali, né? E o lado profissional, sem dúvida, é o que fala mais alto. Ele deu um sorriso que deve ser difícil. Difícil. Vários momentos. Um sorriso de canto de boca. A minha esposa me cobrava isso. Falei assim, pô, mas você não falou isso? Você não falou aquilo? Cara... O mais é da relação com a Care Club. Assim, se a Care Club fosse um filho, vários momentos, o pai deixou o filho na mão pra ir viajar, pra ir fazer outras coisas. Mas eu não conseguiria estar aqui hoje falando da minha carreira se não fosse o futebol. Você entendeu? Mas tem a ver com as pessoas também, não tem, doutor? Por exemplo, se você entrou no Palmeiras, pelo que você falou, você se deu muito bem, não só a relação sua com o time, mas com as pessoas que ali estavam. Jogadores, o projeto, a ideia que virou projeto, os diretores. Acho que essa paixão profissional também teve um estimulante aí pelas pessoas que... porque se tivessem diretores, uma outra época do Palmeiras, talvez você mesmo sendo palmeirense não tivesse essa vontade de estar lá. Eu acho que pelo contrário, eu teria uma decepção tão grande que eu nunca mais trabalharia no futebol. Isso era certo pra mim, Alex. Ou dá certo ali, ou nunca mais eu trabalho com o futebol. eu não vou ficar tentando ir pra outro clube, outro clube. Eu já trabalhei no Botafogo. A distância provou não ser possível. Vim pra São Paulo, fui pro Palmeiras, o meu time. Se não der certo, é porque não é pra eu trabalhar com futebol, é pra eu ficar naquele clube e é só focar nela. Mas deu certo. As coisas aconteceram. Pô, deu muito certo. Mas quase 10 anos no clube, né? Quase 10 anos trabalhando com o futebol do Palmeiras. E assim... Então sua esposa te salvou também. Sua esposa fez o pedido, o melhor pedido do mundo. Salvou o primeiro do Botafogo. Isso que eu ia falar. A minha esposa, nossa senhora, profissionalmente... Ela é palmeirense também? Hoje é. Hoje é. Nasceu corintiana, mas hoje... Não, corintiana não, mas hoje é. Hoje ela é muito palmeirense. Ontem ela estava no jogo do Palmeiras pulando. Palmeiras, Palmeiras... Eu não sei que dia vai passar isso aí, Diogo. Só ontem... O que aconteceu ontem? Ontem está muito tranquilo, né? Hoje está leve o dia. Ontem foi Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras ganhou 2x1. Estava lá com meus filhos, minha esposa. Feliz da vida pelo resultado. Mas é o que eu falo. A gente se diverte, não porque o Palmeiras ganhou. Mas a gente está junto, certeza. Gente, vale muito mais a pena isso. O esporte, ele é bacana por causa desses momentos. Vocês são ex-atletas. Ele é atleta ainda. Eu ainda estou teimoso ainda. Sério? Que legal. Mas é isso. É a hora que você está na quadra. É por isso que eu não largo. É a hora que você põe a serinha na tua mão ali. Aí você fala... É bom aquilo lá. Aquilo lá, isso aqui lá, não viu o músculo. Você acredita que os caras estão querendo tirar, doutor? Do esporte? A cola do handball? E... E aí... É aquilo. É aquilo que faz você... Ir para o treino, aguentar o uniforme sujo. A mesma coisa que eu imagino que o Alex, naquele momento que eu atendi ele, ele falou, cara, não aguento mais, cara. Outra vez, seis meses, reabilitando, fortalecendo para voltar a jogar. E quando eu voltar a jogar, eu não sei onde eu vou estar. Quer saber? Vou me dedicar a ensinar handball. E fez isso com maestria. A gente sabe. que está até hoje. Eu não queria parar. Pararam comigo, mas tudo bem. Mas foi bem. Não, foi. Mas eu acho que é isso que você está falando. Por exemplo, parou de jogar, mas o esporte não saiu de você. Como eu tenho certeza, talvez no handball não siga, mas o esporte, a essência do esporte não vai sair de mim. Isso não tem como. Quem vive do esporte... Diogo, eu posso emendar uma pergunta aqui? Por favor, cara. Você está há 10 anos no Palmeiras, desde a sua volta. 10 anos. E você passou... Fala, como eu sou treinador, vou pegar a figura do treinador. Você trabalhou com vários. Não sei o número que passou aí 10 anos. Aliás, foi e voltou alguns treinadores. É. Nossa, 10 anos. Como é que é o... Vou falar do Palmeiras, porque talvez as equipes sejam parecidas. Eu só sei falar do Palmeiras. Quando se... Muda-se muito de treinador. Ainda bem que o Palmeiras, hoje, tem um treinador que está... Acho que é o da Série A, o que está mais tempo no cargo. Se essa pessoa, quando chega, ela tem autonomia de mudar tudo ou ela chega numa estrutura e ela tem que se adaptar. E hoje nós temos um português que talvez seja diferente de todos os seus antecessões. Como é que é se... Chega alguém diferente para você, para a sua área médica ali. O cara é diferente, faz um pedido, quer acelerar uma recuperação do jogador. Como é que é lidar com a figura que é a que aparece para todo mundo, que é a do treinador. Como é que é a relação sua, que é um funcionador do Palmeiras, com essa função que muda toda hora e é o que mais aparece? Eu entrei no Palmeiras, no profissional, em 2016. Em 2016, eu era fisiologista. Esse foi o meu primeiro cargo no futebol profissional do Palmeiras. Como fisiologista, eu tinha um presidente muito forte no Palmeiras, Paulo Nobre. Eu tinha um diretor de futebol muito forte, Alexandre Matos. Eu tinha uma estrutura muito difícil, apesar do treinador ser um treinador rígido, Kuka. Eu me dei muito bem com o Kuka, eu me dei muito bem com o Alexandre, e eu me dei muito bem com o Paulo. No outro ano, o Maurício assumiu. quando o Maurício assume, ele já tinha preconceitos e algumas relações quebradas com o departamento médico do Palmeiras. o Alexandre me resolve dar um voto de consideração para mim, porque eu estava há muito pouco tempo ali no profissional. E o meu trabalho como fisiologista tinha sido por eles visto como muito bom. E aí, a partir daí, eu sigo sendo médico-chefe do Palmeiras. em 2017, 2018, só eu e o Jebo. E aí, em 2018, que entra o Pedro Pontinho para nos ajudar. E aí, as coisas vão melhorando em termos de estrutura, como natural, né? Você vai, o clube vai ganhando, a estrutura vai ficando melhor, treinadores como Felipão, Luxemburgo, passam pelo clube, agregam muito valor pelo clube, o próprio Kuka vai e volta. Então, o clube ganhou muita força. É isso, é isso. Eu acho que você também ter diretores que bancam essa estrutura é importantíssimo, né? O cara, igual você falou, que o Alexandre Mato segurou lá, deu um voto para você e falou, não, o cara acabou de chegar no profissional, vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar... É isso. Então, eu acho que, assim, isso ajuda demais na hora do trabalho. Acho que dentro do clube ali também, né? Você ter, vamos dizer assim, carta branca para trabalhar, mostrar o seu trabalho. Se você tem competência, cara, você vai embora, segue, deslancha. Acho que não tem crise nenhuma. Doutor, acho que uma última curiosidade, mas é uma curiosidade de atleta, assim. Como é que é o dia a dia com os atletas? Você está muito no dia a dia com eles? Ou é mais em dia de jogo? Como é que é? É muito no dia a dia. Praticamente todo dia, pelo menos seis vezes na semana com eles. É um dia a dia muito parecido da época do Pinheiros. Eu falo isso para as pessoas. Cara, eu estava vindo para cá, eu estava falando com o Bruno Fratos no celular. É igual eu falo com o Rafael Veiga, é igual eu falo com o Dudu. Igual, cara. Eu sou o mesmo médico, eles são atletas. Vocês são atletas. Isso é muito legal você falar, porque a gente tem, acho que a maioria das pessoas, elas entendem o jogador de futebol como, né? Acho que muito em função do dinheiro que é em torno do futebol. As pessoas meio que acham que o atleta de futebol é diferente do de handball, por exemplo. Que são dois mundos completamente diferentes. Nas devidas proporções do que... É só o carro que é diferente. Ou ter carro e não ter carro. É mais ou menos isso. Mas eu acho que, por exemplo, quando tem uma derrota em uma final de Libertadores, dói demais no cara. Mas eu acho que essa dor é a mesma quando eu perco uma final de campeonato pan-americano de handball, que é equivalente. É o que classifica para o Mundial. Só que a repercussão aqui do jogador de futebol é enorme. E é a história da religião, que eu falo que futebol é religião, porque tem muita coisa que envolve aquilo ali. Mas a dor. Você pegar o atleta isolado de handball e de futebol, é isso que você está falando. É a mesma coisa. O cara que fala no celular com o médico, é o cara que sente as dores do dia a dia, é o cara que tem algum problema com a família, é o cara... Cara, é ser humano, né? Você fez uma leitura perfeita. Você tem a sua vida que gira em torno daquilo ali, é a sua profissão. Como eu sou médico. Assim, eu também não sou só médico do Palmeiras. Eu sou médico dos pacientes que eu atendo na care. Então, quando acabar aqui, eu vou ter que responder meu celular, eu vou ter que... Isso daí é a vida da gente. A única diferença é que eles são extremamente expostos. E por serem extremamente expostos, tem um preço muito positivo, que é o que eles ganham, mas ao mesmo tempo preço muito negativo. Que é o que eles têm que ficar sujeitando. Imagina você ser um menino de 18, 17 anos e ter que aguentar um monte de gente que não entende de verdade. Assim, não é crítica a ninguém, mas tem muito comentarista que não entende nada do dia a dia de um atleta. Que nunca nem foi num sem treinamento, Alex. Que não sabe isso tudo que a gente está conversando aqui no podcast, cara. Sabe? Não sabe o que é o esporte. Se um dia a gente pudesse fazer esse podcast lá do sem treinamento, ia passar melhor a informação para as pessoas do que é a realidade do esporte do que o que as pessoas ouvem na televisão através desses comentaristas. Com certeza, sim. Porque o jornalista esportivo, a formação dele, talvez, não exige, talvez, não sei afirmar, mas talvez não exigiu. Talvez falte isso que você fez, doutor, a vida inteira que é aí, no Pinheiro, você ia na piscina, na quadra. Comentarista esportivo, ele fica lá, do jeito que nós estamos aqui hoje, falando da vida dos outros. É isso. Talvez o comentarista de novela, você tenha a mesma vida do comentarista, de alguns comentaristas esportivos que não sabem como é a rotina dos atletas. Então, o que eu penso é isso, da gente, em algum momento, poder mostrar para as pessoas a realidade por trás de um jogador de futebol, de um atleta de handball, de um atleta de todos os esportes. E eu falei jogador, mas atleta de futebol. Hoje, eu trabalho com atletas. De verdade. Tem uma diferença grande, né, de jogador para atleta. É que vocês são jogadores de handball. É que aí alguém foi lá e separou para criar a discórdia, para criar o preconceito, a palavra pejorativa. Não precisa. Assim, quem quer ser jogador vai ser. Quem quer ser atleta vai ter o benefício de ser atleta. Você sabe disso. Você tem carreira mais longa. Você tem teu corpo em forma para jogar a tua partida melhor, para ter teu melhor rendimento. Não tem por que ficar aqui discutindo o que é mais válido, o que é menos válido. Então, o sentido, o real sentido é a gente saber, entender o que a gente quer levar para as pessoas através do esporte e o que o esporte, o exercício pode fazer para as pessoas e para a sua saúde. Muito, gente. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que podem melhorar a tua qualidade de vida através de uma rotina de exercício. E eu não estou dizendo que é melhorar jogando handball, jogando futebol. Eu estou dizendo caminhando, eu estou dizendo sendo incentivada a pedalar em uma bicicleta estática. Coisas básicas que a atividade física pode gerar para as pessoas. E quem quer saber mais sobre isso também procura a Care Club, referência, uma clínica referência, tanto em reabilitação quanto em ajustes para atividade física. Eu acompanho pelas redes sociais da Care Club, um trabalho de sete unidades hoje, doutor. Isso. Sete unidades, uma clínica fantástica que dispõe de fisioterapeutas, preparadores físicos também, né? Preparadores físicos, médicos como o doutor Gustavo. Então, quem quiser, vou deixar na descrição aqui o link da Care Club, dos redes sociais. Não, que precise, porque é muito conhecida. Mas a gente deixa aqui também mais um canal de divulgação da Care Club. Doutor, acho que eu vou me encerrar por aqui. Agradeço demais o seu tempo. Espero que você tenha gostado. Adorei estar aqui. Tem as portas do Podesporte abertas sempre para você. Vamos fazer no CT, o próximo. Já entendi o convite ali. A gente vai dar um jeito de montar a estrutura do Podesporte lá no CT. Vai que... Eu fui falar. O Alex ficou feliz. Alex, como um bom palmeirense, a gente vai para lá. Com troca de camisas. Com troca de camisas. Com troca de camisas. Do Pinheiros. Do Pinheiros. É o que a gente tem. Por enquanto, é o que dá. É o que tem. Eu levo duas do Pinheiros. Mas espero que você tenha gostado. Diz que é muito enriquecedor ter um cara do seu gabarito aqui no Podesporte. Acho que enriquece demais aqui o nosso podcast. Espero que você tenha gostado de coração. Adorei, de verdade. E estou aguardando o próximo convite. Boa. Então vamos marcar. A gente marca. Alex, obrigado demais. Alex, só não me derruba do Podesporte, Alex. Porque você foi bem demais. Não dá nada. Você dobrou o cachê hoje. Eu vou. Tá certo. Tem que ir. Tem que ir. Prazer, Zast. Está aqui. Valeu, Diogo. Valeu, doutor. Boa. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu, gente. E pra você que acompanhou mais esse episódio do Podesporte, não esquece de se inscrever tanto no Spotify, no Deezer, na Olá Podcast e aqui no YouTube também, tá? Pra você acompanhar todos os conteúdos que estão saindo aí pra você. Certo? Vou indo nessa. Um abraço. Valeu. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.